Jogos digitais, cartões da PSN e Xbox Live, loja há mais de 8 anos no mercado, 100% segura, diversas formas de pagamento, Jedi on Games, link na descrição. E aí pessoal, beleza? Roger aqui, e hoje é mais um vídeo de Black Ops 3, Noob 2 Commander, Mapa Nuketown, Team Deathmatch, vou jogar com a Sniper aí, P06, um inscrito pediu pra mim jogar com a Ultima Sniper, mas infelizmente ainda está bloqueada, meu querido. Então pra você, se você estiver assistindo o vídeo, deixe aí nos comentários. Vamos jogar com essa aqui mesmo, peguei uma mira doida aí, uma TV aí, e vamos ver o que a gente vai conseguir. Sempre vai vir um tiozinho ali. Milagre, não veio nem um tiozinho ali. Boa. Caralho, é automática essa merda. Ah, mano, que Sniper ruim, velho. Demorou dois anos pra atirar, você tá louco. Não sei se pode dar vários tiros na sequência. O cara tá campeadinho ali, ó. Boa. E acaba logo com o papo dele. Ah, tem que pode dar vários tiros na sequência, velho. Eu não sabia, vários tiros assim, né. Até quanto a bala durar. Tem um cara ali, ó. Tá só dando um walker ali. É, não é tão ruim não essa Sniper. Não é tão boa também. Tem um cara aqui gritando. Tá gemendo, tá gritando, não sei. Tentar pegar pelo menos o vantezinho. Ah, mano, agora o cara matou muito. Ó. Não, tem que reconhecer que o cara foi foda agora. Jogou demais. Ai, caralho. Todo mundo campear dentro da casa, velho. O cara vinha logo com a bazuca. Sai daqui, caceta. O cara vinha logo com a bazuca aqui pegar todo mundo, moleque. Ô, louco, bicho. O cara tá no segundo andar, tá certo. Ah, fi. Você tá camperado aí, né. Agora não dá pra pegar mais. O cara lá do outro lado. Boa. Pegamos um. O cara passou um tiro ali no meu coco, ali, velho. Daqui podia ter visão pra aquela janela, né. Boa. Ah, e quando eu ia virar pra pegar outro com a pistola, o cara me matou, velho. Tá subindo um cara aí. Boa. Ah, rapaz. Abri a mira ali, era pra eu me ter segurado, não era pra ter aberto. O cara desesperou também, esqueci de usar o glitch, cara. Tô com o glitch aqui e não tô usando. Ah, de novo, cara. Aí, cercaram. Olha o camperzinho onde tá. Camperzinho não, né. O cara até que não camperou. Quem tava camperando fui eu, na verdade. Tem um cara aí que tá mitando, velho. Be advised. Peguei uma ali. Double kill. Olha o cara do aircraft. Essa sniper, ela não tem muita estabilidade, cara. 11 barra 8. Ela não tem estabilidade, isso que é foda. Esse pau vai flipar nas minhas costas. Só que você pode sentar o dedo também, que ela vai, né. Só que peteca demais, velho. Peteca demais, samba que é uma maravilha. Aí sim, cachoeira tá indo pra cima. E aí, porra. E aí, porra. Cadê? Pega o cara aí, velho O cara tá de pistola Tentando matar todo mundo Boa, garoto Deve tá fazendo challenge de pistola Esse cara Com certeza Ai, ai, ai Olha Depois vocês vêm falar que eu tô camperando, tá? Olha como o cara tá, velho, também Tá acabando a partida Boa Ganhou uma camuflagem ali ainda Partida super disputada Ninguém quer sair da toca, velho Ah 97 a 96 Ah, mano Que vacilo Era pra eu ter pego dois ali, cara Contribuir pra vitória dos caras Mas é assim mesmo, velho Ficamos aí 16 barra 10 ainda Olha o cara como tava, velho Só esperando Põe o coco, cara Ó Nossa Jogou demais agora O cara matou bonito Então, mano Não vem falar que eu tava camperando E os caras jogam de sniper Tudo assim, parado Mirando pra janela, moleque Então é isso O like, favorito Pra jogar na divulgação Se não é inscrito no canal Vem gostando do conteúdo Se inscreva Que mais iguais se virão Um abraço a todos Fui, galera Ficamos ainda positivo Um abraço Um abraço